É, novidade né, novidade, novidade Fala rapaziada, ó, nossa senhora, não é nem 7 horas da manhã, eu tô gravando esse vídeo pra vocês Galera já me cobrando no Instagram, toda hora eu erro, tá aqui em cima Ontem eu fiz o vídeo do Corinthians, ontem eu fui assistir ao Corinthians, né, Corinthians Inter aqui em Limeira Depois eu fiz o pós-jogo, vi que o Palmeiras passou pra final da copinha Mas, pô, tarde da noite eu tinha feito o vídeo do Coringão, falei, ó, vou deixar pro Domingão Então eu acordei cedo pra fazer esse vídeo pra vocês, então galera, fortalece o trampo aí, tá A galera do Palmeiras é muito fiel ao canal, os caras fortalecem demais Então se não é inscrito, se inscreva aí, que é de graça, deixa o like pra chegar mais pessoas Deixa aquele comentário pra dar aquele engajamento, beleza? Vamos reagir, o Palmeiras está em mais uma final, pra quem não tinha nenhuma copinha Ano passado ganhou a primeira e agora vai pra final e tentar o bicampeonato 2x1 no Goiás, vamos analisar os lances aqui pra dar opinião sem clubismo que a galera curte, beleza? Vamos lá, captura de tela Coloquei pra gravar, pai, vamos nessa Vamos lá, rapaziada Olha lá, lançamento Olha lá, ó, 24 minutos Kevin, Kevin que artilheira, hein? Estou decorando lá nos caras, ó Cruzamento, cabeçada bonita Passou perto, hein? Pedro Lima, passou perto É, 25 minutos parece que não foi um jogo muito tranquilo, não Porque agora o Palmeiras está indo pra frente, né? Olha lá, ó Chute bonito de longe Nossa senhora, que balaço, pai Golaço, golaço, golaço Cê é doido Cê é doido, véi Molecada é zica, né, véi? Olha lá, matou no peito, jogou pro outro Nossa, mas foi um... Puta que pariu, véi Golaço, véi Olha isso Kevin, que é o artilheiro Kevin do campeonato, rapaziada Todo jogo ele faz gol, véi Moleque zica, véi Olha a bola batida, Vitinho passou o pé Ó, falei que demorou pro Palmeiras crescer no jogo Agora só dá para o Palmeiras Primeira vez que o Goiás vai pro ataque 32 minutos, matou no peito Diego Nossa, defesaça, hein? Defesaça do Aranha Será que é Aranha por causa do outro goleiro? Todo jogo eu pergunto isso Cruzamento Hum, agora é gol, hein? Gol Gol Cruzamento, o zagueirão ali não acompanhou Goiás empata a partida aos 33 minutos É, não ia chegar aí numa semifinal sem mérito no time de Goiás, né? Bem menos badalado Tá, ó, bonito drible do meia Do meia, canhotinho, ó Outro bom drible Cruzamento Centroavante livre O número 4 marcou bobeira ali Centroavante no contrapé do goleiro Time enjoado, time do Goiás, hein? Empata o jogo Um a um Parece que ele mirou pra um lado e cabeceou pro outro, né? Parece que ele me queirou a cabeçada ali, né, véi? Estamos no segundo tempo Goiás no ataque Ixi, é o rapaz Meteu uma foquinha Bicicleta Ali Olha, rapaz Que jogadaça, véio O Aranha teve que pôr pra escanteio, véio Olha isso Rapaz, o cara meteu uma foquinha ali Olha lá De fora da área Meteu uma bicicleta e quase fez o gol Porque o goleiro teve que pôr pra escanteio, véio Ô Estevam Ave, Mari Que que é isso, gente? Ave Mas esse daí é o tal do Estevam, né? Que 15 anos joga pra caramba, véio Cê é louco, pá O moleque pegou a bola lá Ó, campo de defesa Ó, primeiro já ficou pra trás Vem o seu, ó, o zagueirão, ó Vixe, foi mais um Foi mais um Nossa senhora, rapaz Merecia o gol Esse moleque é zica O novo Messi, né? Né? A jogada foi do Messi, né, véio Olha lá Cruzamento Hum Gol contra, véio Mas o 4 não coloca pra dentro O outro colocava, hein Porque o outro jogador tava O atacante do Palmeiras tava Vamos, vamos, vamos analisar de novo o lance Vem com o pai, ó Vem com o pai Se você não viu, você tá vendo agora, ó Cruzamento Ah, não, não Achou O atacante do Palmeiras ia fazer o gol Não tem nem como crucificar o O O zagueiro do Goiás Aí não tinha nem jeito, ó Bolão Ah, não O atacante do Palmeiras ia fazer Aí é foda, véio Olha lá Cruzamento Hum Quase escantei Kevin Kevin Esse moleque é zica pra caramba, véio Passou perto Não, o goleiro não tocou, não Foi na trave Rapaziada Como eu disse Os caras não tinham vencido Copa In ainda Agora Venceram no passar Agotando a final de novo E mais que isso, né Copa São Paulo não é nem Ah, vamos vencer Vamos vencer Tudo bem, todo campeonato que os caras entram Todos os times entram pra vencer Mas o importante Maior Maior aí Importância Realmente é revelar os atletas, né E o Palmeiras Tem a rapaziada aí Que já tá no profissional, né Os prodígios aí Tem uma molecada que tá jogando Copinha Que vai dar trabalho ainda Esse Kevin aí é bom de bola O Estevam só 15 anos Os caras Olha a jogada que o moleque fez Então É complicado, né É complicado porque o Palmeiras Vai garantindo o futuro Essa galera O Palmeiras tá reclamando Que a titia Leila não tá contratando E de fato Deveria contratar Mas como corintiano Pra mim tá bom isso aí, né Mas tô dando opinião Sem clubismo aí Mas tá subindo uma molecada aí Que vai dar trabalho, véi E além de dar trabalho Dar retorno dentro do campo Os caras aí Vão conseguir fazer uma moeda E é por isso que o Palmeiras aí Vai abrindo uma distância Palmeiras e Flamengo, né Vai abrindo uma distância Em relação aos outros times Né, senhor do Ilho? Né, você vai trazer o Cristiano Ronaldo, né pai? É, tá certo, tá certo Eu sou o David Beck Galera, forte abraço Tchau, tchau 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 Tchau